Ele é o filho da puta! Gente, não dá. Vocês dois, assim, é o melhor casal que eu conheço na minha vida. Eu parei de escutar ele na hora que ele começou a falar. Ah, o que ele tinha que terminar de falar? Contei aqui, tá tudo certinho. Como é que... Assim, vocês estão trabalhando junto. Como é que um aguenta ficar com o outro? Cara, eu dou um prazo aí de 5 a 8 minutos. O sobrenome do cara é Lazer. Quem que folgou mais na semana, considerando que começa no domingo? Seu maior tempo que você passa aqui, você passa com aquela menina pôcando o Dark, velho. Eu não tô pôcando nada. Que menina, que mulher? Uma de toquinha aí, ele fica passando pra baixo com ela falando fofo. Você quer meu posto e você quer saber se funciona. A gente sou muito decalhoso. Eu tô em um relacionamento sério com a minha mão só, com a minha mão. Ah, entendi. Entendi, com a sua mão, né? Coré. Maravilha. Eu não começo porque eu já sei que você tá envolvido, que a Malu tá... Quê? Eu não sei de nada que você tá falando, não. Ela não sabe, né? Eu não sei.